O Rogério trouxe um ponto muito interessante que eu queria explorar um pouco mais agora. Você falou, Rogério, da questão do delivery, como isso já foi um ponto de virada importante. O Glauco trouxe a questão das micro franquias. Como esse modelo de negócio de franquias respondeu nesse período da pandemia? Acho que é importante trazer isso, até pelos números que a gente vem destacando aqui, que mostram um potencial de crescimento ainda maior do setor nesse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. No primeiro momento, não vou negar que no primeiro momento houve quase que um desespero de todo mundo com o que já estava acontecendo e com o que poderia ainda vir de pior a acontecer. Mas, é como eu falei, o franchising trabalha em rede. Então, acabou a gente observando alguns fenômenos interessantes. Um deles, talvez um dos mais importantes, foi a aproximação do franqueador com o seu franqueado. Agora, lembra que eu falei de competências, soft skills? Não é todo franqueador que consegue, que conseguiu se aproximar do franqueado, porque eles já não eram próximos e não têm essa competência. Eu conheço casos lamentáveis onde isso poderia ter acontecido, as condições favoreciam essa aproximação, mas ela não aconteceu. pessoas que estão aqui no Brasil, que vivem na mesma cidade, mas são franqueadores e franqueados que vivem na mesma cidade, mas que não se aproximaram. No entanto, eu conheço um franqueador que vive na Europa, já tinha ido para a Europa um pouquinho antes, talvez um ano antes da pandemia. De lá, ele fazia a gestão do seu negócio. E, durante a pandemia, até ele gravou um vídeo para mim, porque eu fiz uma palestra no outro dia e ele fez um depoimento. Ele se reunia com os franqueados toda semana. Toda semana, ele se reunia com os franqueados, com todos os franqueados, e cada um com toda a liberdade de falar, de dizer o que está passando. Então, essa aproximação que já havia, e para muitos franqueadores, como é esse que estou me referindo, essa aproximação se tornou ainda maior. Então, isso ajudou muito. Os franqueados entre eles também tiveram esse espírito, positivamente falando, esse espírito de corpo, de união entre eles, que estão vivendo o mesmo problema. O compartilhamento de soluções, isso dá uma dinâmica extraordinária e é natural no sistema de franquia. Então, em resumo, posso te dizer que em nenhum momento aquelas competências comportamentais que citei foram mais importantes do que elas foram durante a pandemia. e agora, com essa experiência, os franqueados estão com uma expectativa lá em cima, em termos de participação, em termos de aproximação com o franqueador. E quem não estiver dando conta disso não vai ficar no jogo por muito tempo, não. Você trouxe um ponto importante que, no fundo, acho que pode ser traduzido como um processo de humanização. A saída daquela questão da resposta aos processos, que a franquia traz muito forte para o franqueado das normas, o que já está posto pelo próprio negócio, a marca, toda essa gestão que precisa ser feita para um processo de aproximação do negócio com as pessoas. e entender que o grande ativo desses negócios são as pessoas nos seus diferentes perfis, mas que podem ser muito complementares. Acho que esse é um traço muito interessante da gente analisar, porque tem a ver com a saúde dos negócios. Também mudou a forma de medir essa questão da saúde com a pandemia. Eu costumo brincar dizendo que antes era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje é, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Muito bom. E, Glauco, nessa questão das capacitações que o Sebrae sempre oferta, a aproximação também com esse modelo das franquias, conta para a gente. Também mudou um pouco a forma de abordagem e de contar essa própria história do que significa estar num negócio, numa franquia? A gente observou que a pandemia também trouxe uma coisa que já é uma veia do modelo de franquias, mas que ficou mais forte, que foi a questão da inovação. Muitos modelos tiveram que mudar a sua estratégia, mudar até a estratégia de apresentação da sua experiência, do seu produto, por conta do cenário que ficou instaurado ali. Então, o Rogério chegou a citar a questão do delivery, mas muitos começaram a se digitalizar. A gente tinha modelos de lojas, de franquias que não tinham canais digitais, que não tinham os canais adequados para conversar com o seu público naquele exato momento. Então, a digitalização veio com uma veia muito forte durante esse período e é uma coisa que não tem mais fim. Hoje em dia, você vê praticamente marcas grandes que agora têm seus aplicativos próprios, seus meios de relacionamento exclusivos, clube de benefícios para clientes, para fidelizar os clientes. Então, você vê que até quem já estava estabelecido no mercado teve que se reinventar. Então, a inovação vem com essa pegada e o que a gente observa no Sebrae é que ela vai ser uma constante ao longo desse novo período. Além do relacionamento e do suporte que as franquias vão ter que investir mais com seus franqueados, a inovação também vai vir de mão dada com essa nova forma de lidar entre franqueador e franqueado. A inovação, eu acho que no processo, mas tem também uma questão da experiência. Eu acho que também ficou forte essa questão de que os franqueados precisam ter boas experiências com a marca. E a marca precisa prover também essa plataforma de relacionamento de troca mais constante. É verdade, é aquilo. Nos piores momentos que a gente vê realmente quem é o nosso amigo. Se o franqueador se posiciona como um amigo da franquia, são os momentos difíceis que a gente vai observar se realmente isso vai acontecer. Se todo aquele suporte que estava lá prometido realmente vai vir e ajudar o franqueado. Então, o exemplo que o Rogério deu aí é fundamental. Então, o franqueador precisa entender o que cada um dos seus franqueados, qual o momento que cada um está, qual a dificuldade que cada um está para poder dar a solução necessária para o sucesso do negócio. E a gente falou um pouco do que sobe e do que desce, do que está em alta e do que foi caindo em desuso. Em relação a quem está pensando o seu negócio já com esse DNA, do que ele pode ser escalado, se tornar uma franquia, se tornar um modelo para que outras pessoas sigam. O que precisa estar ali na base de tudo? Na minha visão, o Glauco vai expor a opinião dele, na minha visão, na base de tudo, você precisa, e aí eu estou falando de qualquer negócio, você precisa ter demanda para aquilo. Então, você precisa ter uma demanda, e essa demanda tem que ter longevidade. Então, isso para qualquer negócio. Não adianta você querer fazer uma franquia de uma atividade, de um negócio que não tem demanda, ou não tem demanda suficiente para ter uma rede a ponto de escalar. Eu costumo dizer também, Geisa, que o franchising não é capaz e nem tem esse propósito de transformar o negócio ruim em um negócio bom. O negócio ruim continuará ruim se ele for transformado em uma franquia, entendeu? Então, não vai ser o formato, não vai ser o canal que vai fazer de um negócio ruim um negócio bom. Então, na base, na base, ele tem que ser um bom negócio. Na sequência, é preciso que ele tenha alguns diferenciais que justificam o público escolher, ainda que seja um nicho, que seja uma fatia do mercado, escolham esse produto, porque ele tem alguma entrega, algum apelo que faça sentido para um grupo de pessoas suficientemente grande para que isso possa ser escalado. E, terceiro, eu volto na minha ladainha do perfil do franqueador. Em toda a literatura que você pegar de franchising, em todas as conversas, você vai só ouvir falar em perfil do franqueado. Ninguém fala de perfil do franqueador. Eu faço questão, nas minhas palestras, especialmente quando tem no público pessoas que estão pensando em franquear os seus negócios, eu falo muito, muito, muito mais até do perfil do franqueador do que do perfil do franqueado, porque muitas vezes as empresas colocam lá um perfil tão falso, tão impossível de ser atingido, liderança, maturidade, capacidade disso, capacidade daquilo. E, na verdade, eu prefiro ser mais cauteloso nesse perfil do franqueado, mas ser bem severo no perfil do franqueador. Muitas vezes, negócios que nascem, por exemplo, familiares, a figura de quem está ali liderando é uma figura muito mais impositiva e que não encaixa num processo de franquia, porque não tem esse costume. A resposta que tem que dar é outra. Exatamente. E, assim, na base, o Rogério colocou lá, na base, na base, a empresa tem que ser uma empresa que funcione. E, mais do que isso, ela tem que ter um bom planejamento pensando já nessa expansão e expansão em escala. E, nesse planejamento, o Rogério frisou bem esse perfil do franqueador. Esse franqueador, potencial franqueador, ele tem que entender que a sua segunda unidade não vai ser dele. Vai ser daquele empresário que investiu usando o modelo de negócios e a expertise dele naquele segundo ponto. Então, ele tem que entender que ele não vai ter controle total sobre essas lojas que estão sendo abertas da franquia. Ele vai, como vocês mesmos falaram, ele vai gerir ali pessoas, mas que são pessoas que têm seus negócios independentes que utilizam a marca. Então, ele vai precisar, nesse planejamento, pensar como que ele vai lidar com esse tipo de situação. é o contrato dele, junto aos seus franqueados, vai ter que ser um contrato que esteja muito bem estruturado, com as expectativas muito claras entre as partes, para que ninguém se sinta ali ofendido ou desiludido com aquele relacionamento que foi selado. Então, eu acho que, assim, tudo parte de um bom planejamento. E ter bons processos estruturados. Então, a empresa vai precisar ter processos definidos, estruturados, documentados, para que possa ser replicável. Senão, não adianta. Ah, eu faço de um jeito, aí o Rogério faz do outro, a Geisa faz de um terceiro jeito, e o padrão, que é o que rege a franquia, desaparece. Então, a gente precisa ter esses pilares aí bem definidos. E o foco, que, na verdade, quem está ali assumindo aquele negócio junto com o franqueador, ele também está assumindo riscos. Então, é interessante. Vocês trouxeram temas muito interessantes, importantes também, ao avaliar o processo das franquias, que são justamente a leitura de cenário, entender se aquele é um bom negócio, se encaixa, se tem público. Então, são pontos que a gente vai continuar tratando no próximo Gop. Então, fica aqui com a gente. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. Tchau, 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 tchau.